Olá, olá! Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E se você é arquiteto ou arquiteta e deseja fechar de 3 a 5 projetos incríveis, ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que você não tenha escritório, essa aula é extremamente importante para você. A gente vai falar um pouquinho sobre os erros, né? Os erros que a gente comete que nos afastam de fechar projetos. Mas é claro, não é só erros do que se trata. O fato é que se eu não estou conseguindo fechar projetos, significa que ou está acontecendo um ruído na minha comunicação com o cliente, ou eu não estou tendo as atitudes certas para encontrar esses clientes certos. Enfim, são uma série de questões de dificuldades que fazem com que a gente não consiga fechar os nossos projetos. Eu sempre gosto de pensar, né, a minha mentalidade, a minha maneira de enxergar, é que se eu não fechei um projeto, significa que eu cometi algum erro. Eu gosto sempre de falar sobre autorresponsabilidade. Se eu não deu certo, se o cliente achou caro, se o cliente não fechou por algum motivo, seja ele qual for, né, se eu não consegui me posicionar da maneira certa, se eu não consegui gerar valor para o meu cliente, significa que eu preciso melhorar a minha maneira de agir, as minhas estratégias como um todo. Isso é autorresponsabilidade, porque eu sempre penso que se existe algum arquiteto na minha cidade, na minha região, que está cobrando mais do que eu, né, por exemplo, significa que eu estou cometendo algum erro que não estou conseguindo me posicionar de maneira a cobrar mais pelo meu trabalho, né, porque é muito fácil a gente olhar para o mercado e falar Ah, mas aqui na minha cidade, todo mundo cobra barato. Aqui na minha cidade do interior, todos os projetos são mais baratos, né, ninguém valoriza o arquiteto. Só que para para pensar um pouquinho. Se existe um único arquiteto na sua cidade, eu tenho certeza que tem mais do que um, se esse um está conseguindo cobrar mais, está conseguindo se posicionar, está sendo valorizado, né, porque quando eu falo cobrar mais, eu estou falando de ser valorizado também, principalmente, né, quem não quer ser valorizado, significa que tem chances para mim também. A única maneira que eu diria que, ok, não é um problema do arquiteto, não é um problema de comunicação, né, ele não está cometendo nenhum erro, seria se todos os arquitetos do Brasil, do seu estado, da sua cidade, estivessem iguais. Mas o fato é que não. Sempre vai existir aqueles profissionais de destaque e aqueles profissionais que não são destaques. E isso significa que o destaque, aquele profissional que é um destaque, ele está fazendo algo diferente, que talvez você não esteja fazendo. Eu sempre penso dessa forma, gente, porque eu acredito que a gente tem que ser responsável por aquilo que acontece com a gente, né, eu diria que há oito anos atrás, não há oito anos, porque aí a gente está falando de muito tempo, mas eu diria que, assim, há quatro anos atrás, eu jamais conseguiria cobrar o valor que eu cobro hoje pelos meus projetos. E por quê? Ai, Asmini, porque o tempo passou. Não, não é porque o tempo passou. É porque eu aprendi a vender os meus projetos. Eu aprendi a me posicionar de forma que o cliente não questione o preço. E como que isso acontece? Não cometendo os erros que a gente vai falar hoje. Então é uma série de erros, uma série de dicas, insights, gente, tudo aquilo que eu aplico no meu dia a dia, no meu escritório, que faz sentido pra mim, que dá certo, que dá certo pros meus alunos do Arquiteto 10K, que fazem parte do meu treinamento, e que conseguem aí ter grandes resultados com o seu escritório, seja ele home office ou escritório físico. Mas antes de eu te falar dos principais erros, eu quero te fazer pensar um pouquinho sobre alguns perfis de arquitetos que eu costumo encontrar. Eu acho que é legal a gente parar pra se analisar em qual ponto, em qual nível a gente está. Por quê? Porque quando a gente se reconhece, a gente tende a melhorar de uma maneira mais rápida. A gente consegue perceber aonde nós estamos errando, onde nós estamos pecando. Algo também que eu acho muito legal todo mundo aqui fazer, que não está diretamente ligado a vender, mas está ligado indiretamente, porque na verdade, vender o nosso trabalho, o que que é? Uma consequência de tudo que eu faço. Você concorda comigo? Se eu estou produzindo conteúdo no Instagram, se eu estou construindo parcerias, se eu estou aparecendo na minha cidade, se eu estou conseguindo muitos projetos, volumes de projetos, cobrando um valor legal, significa que tudo que eu estou fazendo está certo. Agora, se eu não, se tudo que eu estou fazendo não está se transformando em projetos fechados, projetos ou obras, significa que eu não estou agindo da maneira certa. Porque ninguém está aqui para trabalhar igual ONG, que fica prestando serviço de graça e não cobra nada. A gente precisa se posicionar, se valorizar, mas para isso existe um caminho. não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Pode sim acontecer do dia para a noite, porque se você sair dessa aula e entender todos esses erros e passar a não cometê-los mais, a partir de amanhã você é um novo, uma nova profissional. Agora, se você continuar, você vai continuar sim tendo problemas. Então, eu gosto sempre de olhar pela ótica, de enxergar. Eu diria aí, vamos separar em três perfis de profissionais. A gente tem aquele arquiteto, o arquiteto, que é baratinho. Que é aquele profissional que ele cobra pouco, ele tem um precinho. Automaticamente, o que ele acaba atraindo? Aquelas pessoas que estão buscando um precinho. Eu lembro, gente, que uma vez, há bastante tempo atrás, um cliente estava em reunião comigo, ele já era meu cliente, eu tinha fechado o projeto. Olhem só, prestem atenção, como é importante a gente observar as palavras que o nosso cliente fala. Ele estava ali conversando comigo, de repente ele me falou uma coisa que na cabeça dele foi muito boa, porque ele estava me recomendando, mas quando eu ouvi aquilo, foi um grande sinal de alerta para mim. Porque ele me falou assim, ai, Yasmini, eu te indiquei para o meu amigo fulano de tal, ele está querendo fazer uma casa. E eu pensei na hora, nossa, que legal, né? Fui indicada pelo meu cliente, sinal de que ele está satisfeito com o meu trabalho. Só que ele falou mais alguma coisa além disso, que não foi bom. Ele falou assim, Yasmini, eu indiquei o teu trabalho para um amigo meu, ele quer construir uma casa. Eu falei para ele, liga para a Yasmini, porque ela é uma ótima arquiteta, ela tem um projeto super bacana, e o preço dela é muito bom, ela tem um precinho super bom. Quando eu escutei isso, eu percebi que eu estava sendo vista como a arquiteta baratinha. A arquiteta que faz um bom trabalho e que é baratinha, né? Que é acessível. E aí, gente, quando a gente conquista essa fama que não é nada boa, aí a coisa fica ruim. Porque a gente não pode ser visto como o arquiteto ou a arquiteta baratinha. A gente tem que ser visto por outras qualidades. Porque, na verdade, isso não é uma qualidade, né? Na verdade, é uma desvalorização do nosso trabalho. A gente tem que ser visto por ser bons profissionais, por ter diferenciação, por ter qualidade, por ter um atendimento incrível, por ter um projeto maravilhoso. Mas não porque é baratinho. Eu sempre gosto de pensar assim, quando a gente vai falar de alguma loja, enfim, de alguma coisa que a gente comprou, alguém pergunta assim, nossa, e aí, você gostou? Sei lá, vamos falar do meu relógio. Você gostou desse relógio, né? Eu vi que você comprou. Eu acho que o cliente tem que falar de nós o seguinte, olha, eu adorei esse relógio. Ele não é nada barato, mas valeu cada centavo que eu investi nele. É assim que a gente tem que ser visto pelos clientes. Não como alguém barato que cobra pouco. Porque aí, gente, você passa a atrair apenas aquele cliente que só quer preço. E aquele cliente que quer preço, ele não enxerga mais nada. Ele não enxerga a sua dedicação. Ele não enxerga a qualidade no projeto. Ele não enxerga a sua disponibilidade, o seu tempo. A sua imagem que você fica lá horas e horas fazendo. Ele não enxerga nada disso. Ele só enxerga valor. Valor financeiro, dinheiro. E isso não é bom pra nós. Porque aí você cai naquela competição que não tem como se diferenciar. Entenda isso. Quando você é visto como o arquiteto baratinho, você não tem armas nas suas mãos pra se defender. Vai ser apenas mais um baratinho. Porque aí o que ele vai fazer? O cliente, né? Ele vai olhar você, vai olhar seu concorrente e vai ver quem é que é mais barato. Ele não vai se preocupar... Ah, não. A Yasmini, ela entrega tal item do projeto e o fulano não entrega. A Yasmini faz uma imagem de tal maneira que o fulano não faz. A Yasmini tem um projeto incrível que o fulano não tem. Não, gente. Não tem como se diferenciar com preço. Não tem. Você vira commodity. Você vira mais um produto aí que todo mundo vende, que é tudo igual. E aí depois a gente tem um outro tipo de arquiteto que vai ser aquele arquiteto que... Como é que eu posso chamar ele? Ele é um arquiteto que está relativamente bem posicionado. Então ele é aquela pessoa que ele sabe o nicho de atuação dele, ele sabe o público que ele vende, ele cobra um valor legal, ele não cobra pouco, mas ele também não cobra aquele valor bacana que você sonha em ganhar. Mas ele vive muito melhor do que aquele arquiteto baratinho. Ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele está indo, mas ele não é a Ferrari, né? Eu diria assim. Ele está no meio do caminho. Está muito melhor do que o baratinho. Mas a gente tem um outro arquiteto que é o arquiteto que constrói experiências na vida do cliente. Nós vivemos um mundo hoje de experiências. Tudo, absolutamente tudo, daqui, isso já faz uns dois anos que está acontecendo, mas daqui para frente não tem volta mais. Ninguém mais vai pagar caro por um prato de comida em um restaurante se ele não vier acompanhado de uma grande experiência. Porque quando a gente vai jantar em algum restaurante, a gente vai jantar lá, por exemplo, no meio dia, na correria do dia, naquele lugar que tem um precinho bom, que é rápido, atende rápido, mas que não tem a melhor comida. Mas é rápido, é baratinho, é para o dia a dia, aquela coisa rápida. E está tudo certo, porque quando eu estou falando de empresas que vendem produtos e produtos como restaurantes, enfim, existem posicionamentos. No nosso caso, que nós vendemos serviços e que a nossa hora ela só é multiplicável quando eu tenho uma equipe grande, eu não posso me encaixar nesse aí, né? Agora, pensa comigo, pensa comigo um restaurante que você paga caro para ir lá, mas você faz questão de ir nesse lugar. O que você busca quando você vai lá? Você não vai lá apenas pela comida que vão te servir. Você vai lá por causa do ambiente, você vai lá pelo atendimento, você vai lá sim pela comida também, mas você vai pela experiência daquele lugar. Aqui na minha cidade tem um restaurante que eu adoro frequentar, que quando a gente vai lá eles nos recebem com uma taça de espumante, eles têm toda uma iluminação, um aconchego, tem muitas vezes lá um saxofonista tocando, é toda uma experiência. Custa baratinho? Jamais! Nunca vai custar baratinho. Mas a gente vai lá e paga porque a gente entende que é uma experiência. E os arquitetos que entenderam isso, eles estão cobrando o que eles querem pelos projetos. Porque você não vende um simples desenho para o seu cliente. Você vende uma mudança de vida, você vende a transformação, a concretização de um sonho. Ou muitas vezes a resolução de um problema que ele tem. E como é que está todo o seu processo de atendimento com esse cliente? Desde o momento que ele entra em contato com você para te pedir sim um orçamento. Como você conduz todo esse processo? Porque o arquiteto da experiência, ele está sempre procurando trazer algo novo. Então, se ele fez uma imagem hoje de um jeito, amanhã ele vai trazer o óculos virtual, depois de amanhã ele vai preparar um café quando for fazer uma reunião com o cliente, ele vai contar uma história na apresentação do projeto dele, ele vai embasar aquele projeto que ele está fazendo. Ele vai mostrar para o cliente que ele pensou nos mínimos detalhes na hora de projetar. E por aí vai. Isso é tornar o nosso trabalho incomparável. Então, para para pensar qual desses três profissionais você se encontra, você é nesse momento. E para para pensar quem você quer se tornar. E para isso, é legal a gente acompanhar até o mesmo outros profissionais. Observar como eles se comportam, sobre o que eles falam, o que eles acreditam, como eles atendem os seus clientes. tudo isso é uma bagagem para te ajudar a ter um posicionamento melhor, a cobrar um valor melhor, a estar sendo visto de uma maneira diferenciada pela concorrência. Certo? Eu queria trazer um pouquinho desse olhar antes de falar dos erros, porque é muito importante a gente entender para onde é que a gente está indo. E aí, entrando aqui no nosso primeiro erro, eu separei aqui, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, que é você não saber para quem você está vendendo. É humanamente impossível, presta muita atenção no que eu vou falar, é impossível você ter argumentos vendedores, você se diferenciar, você causar uma excelente impressão, você ter argumentos vendedores, você ser alguém persuasivo, se você não sabe para quem você está vendendo, você precisa imediatamente, se você não fez isso ainda, se você não parou para pensar sobre isso, você precisa ter esse posicionamento muito claro, que é para quem eu estou vendendo os meus projetos, quem é o meu cliente ideal? Ah, e as mínimas, eu estou começando agora, eu estou fazendo de tudo, porque eu preciso pagar meus boletos, minhas contas. Ok, está tudo certo, no começo a gente sim faz de tudo, todos temos boletos e contas para pagar, eu também já fiz de tudo, só que eu preciso saber para onde eu estou indo. Não é porque você está fazendo todos os tipos de projetos que surgem que você deve não se posicionar, que você fica aí, adeus dará. Hoje eu falo de um assunto, amanhã eu posto de outro, depois de amanhã para outro, e aí os clientes começam a entrar em contato, você não sabe quem é essa pessoa, porque você não está se posicionando para atrair alguém que você deseja. Ah, Yasmini, como assim? Pensa comigo, realizar uma venda não é simplesmente você pegar a sua proposta entregar para a pessoa. Não, você tem que construir essa proposta de forma que você cria uma narrativa convincente para a pessoa te contratar, certo? Cliente é a palavra que o estudante de arquitetura não escuta durante o curso. Verdade, Wesley, nunca tinha pensado sobre isso, mas é a maior verdade desse mundo. Então, pensa comigo, quando uma pessoa entrou em contato com você, você tem que entrar no modo vendedor, porque se você acha que você não precisa vender, você está muito enganado, né? Quem é que não começou ainda a ter contato com clientes? Gente, vendas é a base para você ter sucesso. Não adianta você fazer um projeto lindo, você ter um escritório maravilhoso, você está ali impecável se você não sabe vender. só que fica muito mais difícil eu vender para quem eu não sei quem é, eu não sei o que essa pessoa espera de mim. Porque um cliente, por exemplo, que comprou um apartamento, que é um jovem casal, que não tem filhos, que comprou um apartamento pequeno, ele tem desejos, sonhos, medos, necessidades, inseguranças, desejos muito diferentes de, por exemplo, um casal que tem 50, 60 anos e comprou um apartamento grande. Eles são pessoas completamente diferentes. Eles querem ouvir argumentos totalmente diferentes. E aí, se você não para para pensar para quem é que eu estou vendendo, para quem eu quero vender, você dificilmente vai fechar um orçamento, vai fechar um projeto. Dificilmente você vai conseguir se conectar com essa pessoa, porque vendas é conexão. vendas é rapor, é construir rapor. O que é construir rapor? É eu me conectar com essa pessoa através da minha fala, através da maneira como eu gesticulo, me comporto, através do tom da minha voz, através dos argumentos que eu trago para convencer aquela pessoa de que o meu trabalho é a melhor opção para ela. então, se eu estou ali, imaginem que eu sou uma cliente e você nunca ouviu falar nada sobre mim. Como você espera chegar na minha frente, apresentar uma proposta de projeto e eu fechar? Se você não sabe o que eu estou esperando de um arquiteto, se você não sabe quais são os meus sonhos, o que exatamente é importante para mim em um projeto? porque vai ter pessoas, por exemplo, que vai ser muito importante em um projeto a distribuição dos ambientes, vai ter outro cliente que vai ser a estética, vai ter outro que vai ser a praticidade daquele ambiente, vai ter outro que quer gastar sem limites, vai ter aquele que não quer gastar sem limites, vai ter aquele que valoriza as pedras naturais e investe nisso, vai ter aquele que não valoriza que não investe. E se você não percebe as nuances de diferenças entre uma pessoa e a outra, você pode falar uma frase e terminar com a possibilidade dela fechar contigo o projeto. Por quê? Porque ela pode te achar impossível de ser contratado, porque dependendo da maneira como você for interpretado, ela pode olhar e falar, não, jamais eu vou fazer um projeto com esse profissional, vai custar muito caro, vai ficar absurdo, não, eu acho que ela não entendeu o que eu quero. Percebe que às vezes uma frase que você fala pode estragar completamente as chances de você fechar um projeto. Então, saiba para quem você está vendendo. Outro ponto importante, não saber se vender, né, esse é o mais, mais, mais sério de todos, eu acredito. você não saber se vender. A gente tem que parar de pensar que mostrar para o cliente, ah, olha só, fulano, eu sim, eu faço o projeto para você, eu vou montar as imagens, vou montar a planta, vou ali cobrar tanto. Isso não é vender projetos, gente. Mostrar outros projetos não é vender projetos. você tem que parar para pensar quem é você aí, né, quem é você na fila do pão, como eu gosto de brincar. Quem é você no seu mercado? O que você tem de diferente para oferecer que a Yasmin não tem? Quais são os cuidados que você tem no seu projeto que a Yasmin não tem? E tem muita coisa que eu acho muito legal a gente parar para pensar que nós já fazemos porém nós não falamos e aí a gente perde a oportunidade de vender mais o nosso trabalho. Então, por exemplo, talvez todos os desenhos, todos os projetos que você cria, você quem desenvolve todo o imobiliário, você não é o tipo de arquiteto que vai lá, por exemplo, pega essa estante aqui, pronta e coloca no projeto. Não, você vai desenhar aqui o pilarzinho da estante, o encaixe da prateleira e você vai escolher um material diferente para cada um deles, você coloca uma iluminação. Você tem uma riqueza de detalhes no seu projeto, imensa. Uma personalização gigantesca, você vai lá escolher os materiais e você não fala isso para o seu cliente. Você simplesmente fala para ele, sim, eu faço interiores, são tais ambientes conforme você me pediu e o valor é tanto. Me diz o que isso tem de vendedor? Entenda que as pessoas compram, as pessoas compram pela emoção e justificam com a razão. ninguém compra nada pelo racional, gente. Aí eu vou comprar essa capinha porque ela é do tamanho certo, ela é o material mais durável, ela custa 20 reais mais barato que as outras. Sim, a gente leva isso em consideração. Mas a gente olha para o que a gente quer comprar e pensa, ai, nossa, é linda, vai combinar com a minha roupa. Ai, eu vi uma blogueira com esse botão aqui esses tempos. Enfim, emoção. Ai, o status que eu vou ter com essa capinha. Emoção. E aí eu justifico com a razão. Como é que eu justifico com a razão? Não, pois é essa capinha que vai proteger meu telefone, não, ela é importante porque, imagina se quebra minha tela. Não, essa capinha vai custar muito menos do que a minha tela do celular. E aí a gente justifica com a razão com o racional, mas a gente compra com a emoção. Então, quando você apresenta a sua proposta, se você não fizer o cliente sonhar com aquela proposta, sonhar com aquele projeto, faça ele se imaginar com aquele projeto. Imagina você aqui nessa sala de estar, com a sua família reunida, porque no meu projeto eu vou pensar um, tô inventando aqui, tá? eu vou pensar um tecido específico pra vocês que têm filhos, né? No meu briefing, eu vou sentar com vocês com calma, a gente vai conversar sobre esse projeto, porque eu não faço um simples projeto, eu faço uma imersão na vida de vocês, na experiência que vocês desejam ter nesse local. Porque vocês vão morar nesse apartamento, e esse apartamento, ele tem que ficar a identidade de vocês, tem que ser perfeito pra vocês. E aí você começa a levar pro cliente, levar o cliente pro mundo da imaginação, pro mundo do sonho que ele tem. Porque sim, você vai realizar um sonho. Agora, se você, por exemplo, olha como, saber pra quem você vende faz toda a diferença. Se você estiver vendendo um projeto pra um cliente que é investidor, que ele não pretende morar no apartamento, pode ser o mesmo apartamento desse outro cliente que eu acabei de falar. Mas ele vai fazer o imobiliário porque ele quer vender. Esse cliente, ele não quer se imaginar nesse apartamento. Ele não tá nem aí pra isso. Ele quer saber quanto vai custar e quanto que ele vai ganhar ganhar nessa mobília. O quanto vai valorizar esse imóvel que ele vai imobiliar pra vender. Percebe que as pessoas têm desejos e anseios e dificuldades e medos e sonhos diferentes. Então, se eu vou atender um cliente que quer investir, né, investir pra vender, investidor, o meu posicionamento é completamente diferente. Eu não vou falar sobre o aconchego, o bem-estar de você morar aqui, escolher o que é importante pra você. Não. Eu vou falar em valorização do imóvel. Eu vou falar em imobiliário despersonalizado pra que ele consiga vender mais rápido aquele imóvel. Eu vou focar no resultado que ele espera do meu trabalho. Eu não vou falar sobre você se sentir mais confortável aqui. Não, eu vou falar inclusive que eu estudo o comportamento de público, eu estudo o empreendimento pra saber qual é o público que vai comprar aquele imóvel em cima disso que eu vou projetar o imobiliário. Então, pensa só, isso que eu acabei de falar são argumentos de vendas durante a apresentação da minha proposta. Por quê? Porque esse cliente ele tá pensando em grana, ele quer ganhar mais, ele quer faturar mais em cima daquele imóvel. Então, entenda que você precisa se preparar para as suas reuniões. Não marca reunião de apresentação de proposta assim, não que não tenha que ser imediatamente. O cliente entrou em contato com você hoje, eu sempre tento apresentar a minha proposta no máximo em dois dias úteis, no máximo. se possível no dia seguinte. Porque aí eu pego o cliente no tempo, eu sou rápida. Eventualmente vai dois dias. Agora, não adianta você ir para essa reunião totalmente desalinhado. Conversa com esse cliente, isso é um outro erro, que é você não conversar com esse cliente antes de passar, de preparar o seu valor para ele. O cliente te ligou, te mandou um WhatsApp, fulana, quero um orçamento de projeto para um apartamento. Me fala mais sobre esse apartamento. O que você espera? Você está comprando, você quer mobiliar para morar? Você tem família, não? Você quer vender, quer investir? Qual é a sua expectativa com relação a esse projeto? Quais são os seus desejos? e aí você começa a conversar com esse cliente e começa a entender. Mas, na verdade, esse entender que eu estou falando são argumentos que você está pescando para você usar na apresentação da proposta. Então, se o cliente te liga e fala eu quero fazer o meu apartamento, acabei de comprar meu imóvel próprio, vou morar com a minha esposa e a gente é o nosso primeiro apartamento, a gente está super ansioso, legal, a direção é o que? Falar sobre eles, conhecer eles, entender o que é importante para eles. Ah, o cliente ligou e falou acabei de comprar um apartamento, eu preciso imobiliar ele para vender, como é que custa o seu trabalho, como é que a gente faz e aí você vai puxar para outra linha, você vai falar sobre investimento, sobre valorização, né? Então, entenda que você não é um projetista, você não é um arquiteto projetista, você tem que ser empreendedor e ser empreendedor é estar ligado e antenado nas mudanças no mercado, no que faz valorizar ou não o imóvel, assim como os revestimentos que estão em alta, que são mais duráveis, que são mais acessíveis ou não, que são mais exclusivos, né? Se você, por exemplo, for atender um cliente que está buscando high ticket, né? que ele quer uma mega exclusividade, que ele vai investir muito no seu apartamento, se você mencionar a palavra ah, um revestimento mais em conta, mais barato, mais acessível, você vai expulsar esse cliente, ele vai entender o que não, essa arquiteta, esse arquiteto não sabe trabalhar com exclusivo, eu não quero saber o preço das coisas, eu quero um projeto exclusivo e o exclusivo custa, mas ele não está preocupado com preço, então você não vai argumentar em cima de valores, de produtos, entende? Tudo isso são nuances que você vai direcionar na sua conversa que vão mudar completamente a percepção de valor do seu trabalho. Além disso, claro, você explicar nos mínimos detalhes o que você vai entregar para esse cliente. eu por muito tempo eu não mostrava os projetos completos, assim, desde o início, sabe? Olha, primeiro a gente vai ter o estudo preliminar, eu vou te mostrar isso aqui, essas imagens, essa planta, depois você vai ter o executivo, o executivo é dessa, dessa, dessa e dessa forma, eu te entrego essa informação, aquela informação, uma planilha sobre isso, sobre aquilo. Nós temos um cronograma de projeto com a data de cada reunião, eu não explicava nada disso, eu só falava ali alguma coisa e entregava o meu valor. Isso está muito errado, porque o processo de venda, ele acontece assim, o cliente está na sua frente, você já fez primeiro contato, já agendou reunião, ele está na sua frente, você vai começar a abrir a sua proposta, que inclusive a gente tem um roteiro que é proposta vendedora, que os alunos do Arquiteto 10K ganham essa proposta, aprendem a usar ela, mas tem algumas lives no meu IGTV também falando sobre isso no meu YouTube, que eu acho que é proposta matadora, depois vocês procurem lá. Mas imagina o seguinte, tá? O cliente está na sua frente, você começou a passar, a folhear a sua proposta, certo? Esse processo de mostrar o seu trabalho é uma construção de narrativa de venda. Quando você terminar de explicar o seu trabalho, que você ainda nem falou do valor, o cliente precisa olhar para o valor e pensar, meu Deus, eu achei que ia custar muito mais caro. Nossa, o que eu vou receber aqui está barato. Esse é o seu objetivo no final da reunião. E não o contrário, não mostrar o valor de cara e o cliente pedir desconto. mas para isso você precisa construir uma narrativa. E essa narrativa você constrói falando dos sonhos do cliente, falando do o quanto o seu projeto, um detalhamento específico, uma prancha específica, soluciona aquele medo que o cliente tem. Por exemplo, o cliente pode ter muito medo, perguntando, ah, Yasmini, eu não tenho a menor ideia de como comprar minhas luminárias, né, eu quero fazer gesso, mas eu não sei como fazer, né, por exemplo, ele te falou isso. Quando você for explicar o seu projeto executivo, lembra que ele te falou isso. Mostra o projeto de gesso e de iluminação e fala, argumenta em cima disso. Olha, esse aqui é o meu projeto de iluminação e de gesso. Aqui eu vou especificar pra você todas as luminárias que você vai precisar comprar. Aqui tem o nome, tem a marca, tem o modelo, tem a potência da luz. Aqui tá o meu projeto de gesso, onde qualquer gesseiro vai conseguir executar esse projeto. Então, você não vai precisar ficar preocupado com esse medo de, né, será que a minha iluminação vai dar certo? Será que eu vou saber comprar? Tá aqui, no meu projeto tem tudo pra você comprar. Você vai conseguir orçar a obra inteira com o meu projeto, porque eu vou te entregar um projeto completo. Mas não só fala que o projeto é completo, mostra o projeto completo. Porque as pessoas precisam entender o que a gente faz, gente. Nós cometemos um grande erro de achar que o cliente quando nos procura, ele sabe o que ele tá procurando. Mas nem sempre ele sabe. Na maioria das vezes, ele tem uma referência de que o ambiente vai ficar bonito. É isso que o arquiteto vai fazer. mas não é só isso, né, a gente sabe que a gente faz muito mais do que deixar um ambiente bonito. Mas o que é esse muito mais? Eu tenho que tangibilizar, eu tenho que falar, olha, você vai orçar o seu projeto completo, você não vai se arrepender depois de comprar um imobiliário e nele não encaixar no ambiente ou você não gostar, né, porque nas minhas imagens você já vai enxergar o ambiente pronto. e aí argumento em cima de argumento, argumentos não tem fim. E se por acaso, mesmo você fazendo tudo isso, você perdeu o orçamento, né, a proposta, manda uma mensagem pro cliente e pede um feedback. Eu faço isso sempre. Olá, fulano, tudo bem? Você pode me dar um feedback do porquê você não fechou o projeto comigo? Eu tô sempre em busca de melhoria, de estar sempre aprimorando o meu escritório, os meus resultados, então eu gostaria muito de ouvir a sua opinião quanto a isso. E ele vai te falar. E aí você vai começar a perceber quais são os seus ruídos de comunicação, que é o que eu anotei aqui, inclusive, que é você não ter uma comunicação clara e assertiva. Às vezes, a gente acha que explicou muito, mas na verdade não explicou. Então, pro próximo cliente, você já está atento que você tem que melhorar. Porque não vai existir aquela venda perfeita. A gente sempre pode melhorar. Porque à medida que você melhora, você também sobe o seu valor. E o seu desafio de vender também aumenta. Então, você sempre vai estar melhorando. Sempre. É uma melhoria contínua. Mas isso ajuda muito a vender. Outro item é, né, e o último, é você não apresentar as suas propostas de projeto. O que eu estou falando? Eu ainda encontro muitos e muitos profissionais que mandam suas propostas por e-mail ou por WhatsApp. E entenda o seguinte, o nosso trabalho, né, não é a rosquinha que você vai lá e compra na padaria, que você paga um real, dois reais. Nosso trabalho, ele tem um valor agregado. Ele tem um custo que não é pouco. E não é só o custo do nosso projeto. É o custo da obra. Como realizar aquela obra. O envolvimento, contratação de pessoas, ter pessoas estranhas na sua casa, no seu negócio. É um investimento alto. você enviar pelo WhatsApp, o que que vai acontecer? Sabe tudo que eu acabei de falar que é importante você fazer, de você começar a apresentar a sua proposta e gerar uma série de valores, ancorar tudo que você está falando para o seu preço parecer barato? Se você envia a sua proposta, o que que o cliente faz? Ele abriu ela, ele vai descer toda essa proposta e vai direto no valor. Por quê? Porque ele quer saber quanto é que custa. Ele não vai ler toda a proposta com calma e atenção. Talvez depois ele até faça isso. Mas em um primeiro momento ele vai descer, pá, vai olhar o valor. E aí, ele vai comparar você com fulaninho. Por quê? Porque ele não ouviu esse discurso. Todo que eu acabei de ensinar a fazer. Ele vai olhar o preço. E quando eu olho o preço, eu comparo preço com preço. Ou seja, eu não consigo gerar valor. E muita gente me fala, tem clientes que não querem fazer uma reunião. E quando eu falo fazer uma reunião, eu tô falando de você fazer uma reunião por vídeo, de você fazer uma reunião presencial. Tanto faz, não precisa ser necessariamente presencial. Pode ser por vídeo. E as minimais, o cliente não quer fazer reunião, ele quer só saber o valor. E aí eu te digo, a pessoa que vai contratar um arquiteto que não tem 10 minutos pra conversar com um profissional, essa pessoa não vai contratar. Esquece, essa pessoa não valoriza o nosso trabalho. Porque você vai interferir na vida dela, na casa dela, no ambiente de trabalho dela, na empresa dela e ela não quer ouvir o que você tem pra oferecer pra ela. Me desculpa, mas esse cliente não serve. Ele não serve pra ninguém. Então isso tá muito relacionado ao nosso posicionamento, né? A gente entender o nosso valor. E entender que se o cliente não tem tempo pra conversar comigo, ele não vai me contratar. Ele tá só especulando. Ou ele vai pegar o primeiro que se sujeitar a fazer isso e vai pagar pouco, porque você vai falar o seu valor e ele vai pedir desconto. por quê? Porque ele não tá preocupado com qualidade, com nada. Ele quer só mais um serviço. E se vier mais ou menos, também não tem problema. Então é isso que você quer pra sua carreira? Eu tenho certeza que não. Então não aceite esse tipo de cliente. Simplesmente não aceite. Certo, gente? Então, esses são alguns pontos. Fez sentido pra você que tá aqui me ouvindo? Me comenta aí. Entenda que são alguns erros, muitos erros inclusive, mas que fazem total diferença nos seus resultados. Se você não está fechando o projeto, significa que você está cometendo erros. E você precisa se atentar pra esses erros, olhar pra eles e entender aonde é que eu estou errando. Então, observa cada item que eu falei e percebe o que você está fazendo de errado e como você pode melhorar os seus resultados a partir de agora.